Tá, então eu vou pedir primeiro, Caio, dá um punhinho aqui, apresentando o Flamengo Brasília Gabigol e o Eiton, do Flamengo Brasília, Gabigol, Eiton, do Flamengo Brasília, compareça aqui ao som que daqui a pouquinho nós vamos fazer a premiação, tá vindo lá, Caio, chega aqui, André Tio Pedro, Tio Pedro, Tio Pedro, pessoal, nós fizemos uma brincadeira pelo Instagram e para escolher a melhor torcida da Copa das Franquias, fica difícil, são várias torcidas ia ser muito difícil a organização julgar qual seria a melhor torcida então, a gente fez pelo Instagram essa disputa, foi bem legal, a gente triplicou o número de seguidores com essa atividade que a gente fez lá no Instagram, então foi bem legal e a participação de todo mundo quem tinha que votar tinha que estar seguindo o Instagram, a hashtag Copa das Franquias e do Canadá Mídia, que quem estava fazendo a apuração lá dos votos e computando os votos mágicos então, era legal o grupo dos coordenadores que quando chegava assim, 51 a 49, daqui a pouco a gente via um crescimento assim, rapidinho, que aí os coordenadores iam lá e ligavam para os pais tem que votar, tem que votar, e isso foi bem legal, porque as escolas também participaram bastante dessa brincadeira e chegou aqui, afinal, aí chegaram as duas escolas América Mineira, uma salva de palmas para a torcida América Mineira e a torcida do Flamengo Brasília beleza, eu vou passar o microfone rapidinho para quem gosta muito de falar, que é o Pedro e o Caio então, eu vou passar para ele, para eles darem uma palavrinha para a torcida e para os alunos aqui a gente não falou que é o campeão ainda o campeão da série do Prato começa com o vice o amigo já está sendo vice demais primeiramente, agradecer aos pais, aos alunos, né, que a gente está na saúde aqui o mais importante foi, foi acontecer, nós vimos correndo, se divertiram, fizeram seus gols parabéns para a América também, que foi campeã da série do Prato e até mais, né, porque eu amo falar, se eu quiser eu posso falar de tudo obrigado, viu, gente, obrigado a todos, a gente ainda vai jogar muito hoje a gente ainda vai se encontrar muito aí nesse campeonato aí pela vida, né e boa sorte para vocês sempre, né, porque sempre acontece o jogo visto igual foi primeiro que eu quero agradecer aos pais aí da Escola da América por confiar em nós, professores, beleza é, agradeço pela organização aí do evento, foi muito bom é, porque a gente faz tudo tudo pelas crianças, né, todos os meninos então, a desculpa a gente desde que tem que ser salvada tem que ser bem para eles fora de tudo que a gente tem que ter, beleza para pedir respeito, de, de, de respeito mesmo de outros pais ah, não é de xingar o filho do outro porque ninguém vai gostar de xingar o seu filho, né então, é, os meninos não estão pelo como, né até eu, que sou calmo, estou xingando que é, que é bom para os meninos essa disputa é ruim quando a gente perde, quando vê essas crianças chorando mas, eles vão aprender sim na vida que tem dia pés e que dia vem beleza, muito obrigado, agradeço pelo mundo antes de declarar aqui qual foi a escola vencedora foi, por poucos votos, poucos votos foi bem legal, porque hoje de manhã estava uma diferença grande e eu não sei o que que aconteceu o outro time foi chegando e se tivesse mais uma hora de votação virar mas foi, mas foi bem legal então, esse recado aqui para todo mundo é que não é quem perdeu o que é melhor quem ganhou o que é melhor, né e quem perdeu o que é pior vários campeonatos vão por ano que vem nós vamos ter juntos já é um convite para todo mundo aqui o Brasil é caldo de cúbio, já abrir para a gente poder realizar a próxima edição aqui no primeiro de ministro do ano que vem, acho que é bem legal o clube Pra passear, pra conhecer Pra passar um dia Um final de semana legal com a família Acho que esse que é o intuito da competição E não só a vitória Então a gente queria Já fazer o convite pra todo mundo Pra participar da próxima edição Primeiro semestre do ano que vem Vamos passar pros coordenadores E eu vou Falar aqui quem foi a equipe campeã 51 Acho que foi 51, 49% Desvote E eu vou convidar a torcida Pra vir toda a torcida aqui Vai sentar todo mundo aqui com os meninos Pra gente poder tirar a porta E o troféu vai ser entregue pelo Caio para o Pedro Campeão da equipe da América Mineiro Campeão de melhor torcida Da Copa das Franquias América Mineiro Parabéns André Parabéns a todos os professores Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Valeu Caio Vamos tirar uma foto Torcida Marcela Marcela Vamos organizar e tirar uma foto Aqui para o meu É, os meninos Todo mundo sentado Os pais sentem aí também Os pais Sentaram aqui ó Tira a foto aí Pessoa da América Que me manda aí Pra gente postar lá no Instagram Senta aí Senta aí Tô saindo na foto também Primeiro troféu entregue Melhor torcida da Copa das Franquias Parabéns a todas as torcidas Em especial aí da América Mineiro Família grande Marcelo Teve muito bom Vai lá, vai lá galerinha Vai lá galerinha Pedro, nós vamos fazer da América Mineiro aqui Pode deixar com alguém Nós vamos fazer do Sérgio Prata Vamos em 15 da hora Sérgio Prata América Mineiro Escola do Flamengo Brasília Os dois aqui ó O Flamengo já tá aqui Pessoal da América Mineiro Vem todo mundo pra cá Pro lado de fora Pro lado de fora Pro lado de fora Pro lado de fora O que o Flamengo já tá aqui A gente vai lá Para Glass Ou fazer da訴 Bóris É o Cristóvão flesh O Flamengo Porque eu acho que eu sondo Toca O Flamengo Brasília Vai Matinho Vai Matinho Vai Matinho A gente vai ganhar O Flamengo A gente vai ganhar A gente vai ganhar Vai Matinho A gente vai ganhar A gente vai ganhar Vai tomar Mefor A gente vai ganhar Vai Viva Vou ganhar Parabéns ao Flamengo, vice-campeão da Série Prata, Flamengo Brasília. Parabéns ao 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 Flamengo Brasília, vice-campeão da Série Prata. Parabéns ao Flamengo Brasília. 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 Pedro, campeão da Série Prata. Goleiro. É um goleiro do seu time, ainda campeão da Série Prata. fiduciunde, clareca da Série Prata. Benvenson, 15 aniversário. Aboca da Série Prata. Aniversário antes. Que legal. Parabéns. Pessoal, América Mineira está saída. Roprem이어 contrad Whiteline Brasília- 1993. Pessoal, América Mineira, saída lá do outro lado. Obrigado, hein? Uma salva de palmas, torcida da América Mineiro 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 Vamos fazer só a premiação do M7 Esportes. Tem muita gente hoje do M7. É vice-campeão da série Trata. Atenção aqui, galera. Vamos fazer a premiação da série Ouro. Vice-campeão da série Ouro. Chamamos todos os professores para vir aqui, para tirar foto também. Hoje veio todo mundo. Só não veio o Pedrinho. Está todo mundo aí. Uma salva de palmas para o M7. Vice-campeão da série Ouro. O M7, vice-campeão da série Ouro. Fica todo mundo em pé aí primeiro. Vai subindo. Alô? Tiago, quando tiver pronto o feminino, você traz aqui, tá? Tá, eu estou aqui dentro do campo, na verdade, que eu estou filmando uma partida. Se você conseguir vir aqui... Estou filmando aqui dentro do campo de cima. Se você vir aqui para cima, você vai ver eu com uma blusa laranja filmando. Vice-campeão da série Ouro. É o campo dos mais jovens, o campo da direita. Eu estou bem na beira do campo aqui, com uma blusa laranja filmando. Foto oficiado é o M7. 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 Cara, me dá um minutinho que já vai acabar o primeiro tempo. Cara, me dá um minutinho que já vai acabar o primeiro tempo. Cara, me dá um minutinho que já vai acabar o primeiro tempo. Cara, me dá um minutinho que já vai acabar o primeiro tempo. Já foi entregue a premiação e nós vamos para a Rede Gol agora e Real Brasil. Parabéns, Aguascaras Pink. Atenção Beis e o pessoal do Real Brasília. Real Brasília. Pessoal, vamos fazer o feminino aqui, a série ouro. Rede Gol e Real Brasília. Rede Gol está aqui. Real Brasília, cadê o Real Brasília? Vem para cá, meninas do Real Brasília. Beis, eu vou passar o microfone para você, para você poder falar para os pais da Rede Gol. Agradecer a presença mais uma vez no evento do Futebol Feminino, que tem crescido bastante aqui e a gente está incentivando bastante esse projeto. Eu acho que as meninas do Futebol Feminino, eu acho que as meninas estão curtindo bastante, né? Meninas, tudo certo? Podemos contar com vocês, né? Beis. Obrigada a todos, a Rede Gol. A Rede Gol tem 10 anos no Brasil, é o Futebol Feminino, é a nossa referência. Nós temos meninas aqui de 16 comunidades diferentes, construindo esse trabalho, já tem 8 anos. A gente sempre acreditou na força do Futebol Feminino, né? E a gente está feliz de ver torneios organizados com o SB Campo, do Campo, abrindo as portas, que a gente possa estar mostrando tanto talento que nós temos no Futebol Feminino. Minha ideia do que eu quero é que eu tenho orgulho que eu conheço que a Rede Gol é um projeto especial e é a partir da gente que a gente recebe os maiores talentos da cidade, construir as maiores bairros da cidade. Muito feliz com todos, parabéns ao Real, tá? Um jogo muito bonito na final, a todo mundo parabéns. Quero chamar para os professores aqui que nos apoiam voluntariamente nesse trabalho. Lenilson, Jarbas, Mirlano, que está sempre aí filmando nas revistas. Isso é uma conquista coletiva das comunidades do Distrito Federal, porque é lá que está a força. Obrigado, obrigado, Davi. É só para falar aqui enquanto esperava o Real. Cadê o professor do Real Brasília? Representando, suba aqui a torcida do Real Brasília. Como é que é seu nome? A Val aqui vai fazer a premiação representando aí as meninas. Val, pode subir aqui. Uma salva de palmas então. Quer chamar no microfone? Olha, eu não vou chamar não, porque elas são todas merecedoras. Então se chamar a minha filha, vai falar, né? É isso, vou chamar todo mundo Real. Vocês são merecedoras, tá? Acredito que a gente chegou aqui sem nada, né? Nem fez a gente teve, nem que chegaram na final com as meninas. Então se vê que vocês são vitoriosas, hein? Parabéns, meninas! Uhul! Pode entrar, galera, do Real Brasília. Pode entrar, galera. Do Real Brasília vai recebendo aqui, ó. E vai ficando lá no cantinho, para poder tirar uma foto oficial. Série Ouro, vice-campeão da Série Ouro, Real Brasília. Ouro, vice-campeão da Série Ouro. Ouro, vice-campeão da Série Ouro. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Nós estamos aí levando troféia de vice-campeão Real Brasil Vamos tirar uma foto Legal aí pra gente sair lá no Instagram Beleza galera do Real Brasil A saída pelo outro lado Deija, agora é você Deija Vem dia São Sebastião Vem cá Bia Marlene 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 Estrutural Aí Marlene 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 Nossa Zaga, nossa Zagueirona, nossa Zagueirona, Vila Telegrafilha. Claria, vindo lá do Riacho, né Claria? E essa Zagueirona maravilhosa. Xibana, da Cotiga. Isso é um reticou. Vamos lá, vamos lá, boleira. Boleira mesmo, sua Zaga, tá cheio, nossa Zagueirona. Mano, fecha meu notebook, tira esse USB que tá nele, põe ele dentro da minha mochila aí, por favor. Mochila do Brasil, azul. Beleza, meninas, ainda tem mais um prêmio aí, ó. Ainda tem mais um. Marta. Vai lá, professor, entrega lá pra Marta. Vai lá no meio, vai lá no meio pra tirar foto, Marta. Entrega lá, professor, aí. Fica lá com ela, lá, pra tirar foto. Marta, tira aí a foto lá. Valeu bem, Marta. Vamos, vamos agachar um pouquinho pra tirar foto oficial do time, tá saindo todo mundo. Beleza, rei de gol. Sai do pelo outro lado, sai do pelo outro lado. PSG subiu oito. Professor? Ricardo. Agradecer a presença do PSG, por várias categorias, participando da Copa das Ruquias. Em nome do Luiz, do Diego, do Ricardo, do Torres, vários professores. Vou pedir pro Ricardo dar uma palavrinha pra vocês. Torres, se quiser falar também, é bom, professor. E o microfone de vocês do PSG, obrigado aí pela participação. Primeiramente, agradecer a torcida, maravilhosa de estar esse dia. Sem você, a gente não ganhava aqui. Já que a gente tem que falar de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim. Também agradecer ao Alê, que eu escondo a L2, e eu, de mim, de mim, de mim eфф 97 conc out inteira de mim. Muito obrigado. Obrigado. Opa! Opa! Alisson, olha o celular! Celular! Yuri também! Yuri, Yurizinho! Vai, Gabi! Vai, Gabi! O nosso grande aqui, Figo 7, também estamos a 10, aqui estamos a 10, 20! Vintinho, nossa artilheira! Gabriel, Fajardo! Matê! Fellas e láens! Byteve Anne! Raul, Reynaldo A bugleri! Amiga! Vamos! 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 Um! E o nosso goleirão... de Santos Paz leveu ar o gol, com o campeonato. E aí, vamos juntar aí, galerinha, quem é o capitão do time? O Escrã vai lá pro meio, recebe aí o capitão, o grito de Eeeeee, campeão! Eeeeee, campeão! Eeeeee, campeão! Eeeeee, campeão! 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 Ainda tem mais que a minha ação, galerinha, quem é o Vitor aí, baleiro do PSG? Vai lá no meio, 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 vai lá pro meio receber. E quem é o Vitor Franco, Vitor Franco? Vitor! Vitor! Lá no meio, vai lá no meio, vai lá no meio, Vitor! Beleza galera do PSG? Junta aí, professor Senta aí pra tirar só a foto oficial Vai sentando alguns aí Pra não molhar a mão que está aí Vou dar a luz aqui Olha lá pra foto, galera Parabéns, PSG Obrigado a equipe do PSG e os pais Irmãs pela participação Valeu, galera Grito de guerra, grito de guerra Quem que apuxou o grito de guerra aqui do PSG? PSG, 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 PSG PSG, PSG, PSG E a luz da terra aí Valeu, galera Nós vamos suspender aqui agora a premiação Deixar essa chuva passar Daqui a pouco a gente volta a fazer a premiação das outras categorias E aí Então, o dinheiro Vai, vai, vai Vamos, vamos Vem para a área. 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 Vem para a área.